Oi gente, muito bom mais uma live. A live hoje vai ser muito bacana, porque vai ser aquela live é abdômen, chapadinho e coxa rasgada. Vamos fazer com a aula inteira com você, depois você vai apenas repetir, não tô fazendo períodos curtos não. Vou fazer com a... hoje vai combar a Nélia de Sara, por favor de Sara. Pelo corpo dela dá pra perceber que funciona, né gente? Chegou na Deuarte magrinha e na Deuarte. Fininha, tá gente? A Deuarte fininha, bumbum pequenininho, coxa fininha. Agora tá com essa coxa, com essa bidona. O método de Deuarte funciona. Vamos lá então, já dá pra começar? Primeira coisa, antes de qualquer treino, o que é imprescindível? Aquecer. Principalmente aqui em Visconde do Rio Branco, tá frio, não sei a sua cidade como que tá, mas a nossa cidade de hoje ela tá fria. E o clio mais frio, o aquecimento tem que ser um pouquinho maior, um pouquinho mais intenso, pra que a sua frequência cardíaca suba, eleve sua temperatura, pra que você não corrente de lesão. E um pequeno alongamento. Vou fazer o cordinho de Sara. Cordinho você em casa. Cordinho, cordinho. A cordinha sempre você amortece, amortece, amortece. Só mais um pouquinho, movimenta esse braço. Só aquecendo, só aquecendo. Bora, 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 bora. Só aquecimento. Mantém, mantém, mantém. Só mais seis, você em casa. Só mais cinco, só mais quatro, só mais três, só mais dois. Uma pequena recuperada. Quatro, três, dois, bora. Mais uma cordinha pra aquecer. E oito. Aquece, aquece, aquece. Quando nós estamos aquecendo, você tá preparando o seu corpo para o treino, tá? Então tem que aquecer. Nunca começa o treino de cara com o corpo frio, ok? Bora, 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 bora. Cinco, quatro, três, dois, bora. Show. Agora eu vou querer uma energia estacionada, tá? Ok? Faz a atividade. Corrigir estacionária. Nós estamos aquecendo, mas a corrigir estacionária, ela é uma atividade maravilhosa para ter resultado, gente. Não só para aquecer, ok? Mas no nosso caso é só aquecimento. Bora lá? Cinco, quatro, três, dois, bora. Mais uma vez estacionária. Observem o movimento dela do cotovelo. Quanto mais amplo o movimento, mais fibra muscular é recrutada, mais rápido vai enquecer e mais resultado você vai ter. Dá uma olhada no cotovelo. Bora, 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 bora. Descansa um pouquinho. Se bem que deu pra caçar, não podemos perder aquela treinada, Deus sabe. A temperatura subiu. Agora vai fazer o agachamento com o ângulo curto, que o nosso treino vai ser uma sequência longa de agachamento. Mas para ela estimular e aquecer, não quero que dê esse período igual. Ela vai só estimular como aquecimento o agachamento para que possamos começar a aula, ok? O ângulo menor do enquanto. Isso. Pode ser um pouquinho menor, não é? Ó, eu tô pedindo um ângulo menor pra gente começar só a aquecer. Eu quero um pouquinho mais rápido também, por favor. Isso. Isso. Estamos aquecendo, ok? Bora, bora aquecer. Já recrutando o fibro da coxa. Deixando a coxa rasgar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora. Bora, 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 bora. Quatro, três, dois, um, aê. Sempre quando acaba, a gente sempre faz o movimento aqui com a perna, ó. Tá, agora ela tá fazendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Fran, a gente vai deixar, nós vamos deixar, até porque nós vamos fazer uma aula inteira aqui, mas um ciclo. Eu vou querer que vocês façam três ciclos em casa, ok? Vamos fazer um ciclo agora e depois três ciclos. Beleza? Então, eu vou deixar pra você aqui. Foi? Beleza. Vamos começar, então, dentro do seu temperatório. Beleza? Tá, você vai soltar o corpo lá embaixo pra mim, só pra dar uma rodada no seu lambado um pouquinho. Joga pro lado, por favor. Isso, aquela rodadinha. Muito bem, trocou o lado. Olha só. Bora começar, então, o treininho de hoje. O treino de hoje, como nós vamos fazer esse treino, tá? Vamos fazer agachamento intercalado com o abdominal. O foco é coxa e abdômen, tá? Vamos começar com agachamento, com abdominal, com agachamento com 30 repetições e abdominal 5 vezes, ok? Agachamento 30, abdominal 5. Bora? Agora, vamos só mostrar esse agachamento. Agora, fica de lado com o primeiro. Presta atenção. Desceu, vai. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Não tá malha não, tá? Desce, sobe. Desce, sobe. Beleza. Agora, eu quero mostrar um detalhe aqui, tá? Qual é o ângulo certo para agachamento? Nós estamos indo, então, sabe. Qual que é o ângulo certo? 90 graus? 120, 180? Menos? Não existe o certo. Existe o certo pra você. Eu vou mostrar a Jussara fazendo aqui. O ângulo certo pra Jussara. E você vai saber qual que é o ângulo certo pra você. O que que não pode acontecer? A curva pro lombar é ela fazer esse movimento. Ela tem que manter a curva dura lombar no ângulo que ela possa fazer, ok? Fica de lado. Ó, ela vai descer. Vai, vai manter. Começou a matriz da perna aqui, ó. Ela começou a fazer isso. Então, ela não pode passar daqui. Vai, sobe. E vai, ó. Opa, aí, aí eu mantei a curva dura lombar, subiu. Vai, ó. Isso. Agora, desce tudo. Eu vou mostrar um detalhe pra todo mundo. Desce tudo. Olha o que aconteceu com ela. O comando dela. Ela te retificou o comando. O comando dela foi lá pra dentro. Isso não pode. Isso não fosse o comando, ok? Bora lá começar, então. Vou fazer 30 agachamentos juntos, hein? E depois vai pro chão 5 intuminários. É descerrada, né? Pega sua toalha. Pega seu caixonete. O que você tiver em casa, hein? E bora com a gente, tá? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos pra contar, hein? 2, 3, vamos pra ir em casa. 4. Arrasa essa coxa. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 15 menos. 10. E 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 20. Só mais 10. 9. 20. 21. 21. 23. 25. 24. 24. 25. 25. 30. 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, só mais 5, 4, 3, 2 e Agora desce abdominar, olha, ela está fazendo, eu vou falar com você, você Solta o ar pela boca na subida, ok? Solta o ar, está contente, sai? Solta o ar, olha, show, Bora agora pro agachamento Vai agregando 1, 2, 3, 4 Fala agora pra te falar Porque ela vai gastar, tá? Preste atenção, eu quero falar com vocês aqui Enquanto ela vai fazendo Você tá contando aí, por favor? Ela vai contar enquanto isso você vai fazendo Enquanto eu vou falando com você Quando nós começamos a fazer o agachamento Nós não roubamos No início você vai fazer um ângulo bonito Aí começa a ver um sobrecarga O que é importante? Diminui o ângulo É melhor você fazer ele bem feito Melhor fazer ele bem feito Do que fazer séries longas Com agachamento mal feito Mesma coisa o abdômen, ok? Mesma coisa É melhor fazer menos Do que fazer errado Bora lá? Quanto nós vamos fazer? Sete Solta o ar pra boca Nove Dez Solta assim Ai, ai, ai Quatro Vai que você consegue Três Dois Um Ui, ui, ui Bora no agachamento Observa que o ângulo dela vai diminuir um pouco também Quer ver, ó? Tá vendo? Pra não retificar Pra não haver um encaixe Isso aqui, ó Não pode perder a curvatura Vamos ter um movimento, ó Isso, mantém Mantém Tá queimando isso, sabe? Tá? Começou a temar? Lembra de uma coisa Quanto mais arde Mais bonita você tá ficando É a dor da beleza E da saúde Bora pro abdômen agora Vou mostrar um detalhe Pro criminal, Justana Ó, quer dificultar um pouquinho Esse criminal? Diminui isso, ó Não sobretudo Diminui o ângulo, ó Recruta mais Gera mais desgaste Mas sua lombar doer Você é legal? Mantenha subindo tudo Porque há um pequeno relaxamento Lá em cima Quando ela sobe Pode subir de novo Você fica subida Isso Ali na coluna Você em casa também Mantém Conta aí Ai, ai, ai Cinco Ai, ai, ai Só mais assim Quatro Solta pela boca Três Bora cuidar Dois E Ai, ai, ai Tá? Bora, 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 bora Para não Nós estamos intercalando Abdômen e coxa A gente falou que é coxa rasgada Mas pega glúteo Pega bíceo imural Pega anterior de coxa Um pouco de adotor Pega um todo Mas nosso foco hoje é coxa A coxa tá ardendo, hein? Tá É pra coxa arder O foco é coxa, ok? Solta o ar Ó Ela tá indo e Zera o ar todo lá em cima Zera o ar todo Zera o ar Solta o ar Zera esse ar Quanto nós estamos aí? Dez Quanto nós estamos aí? Quanto nós estamos? A minha refeição dos participantes Do seu irmão Bora, 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 bora Isso, vai Vai, vai, vai Solta o ar Ai, ai, ai Você consegue Bora Ai, a história tá tremendo aqui Você também Ai, ai, ai Ui, ui, ui Segundo Mantém 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 Tá acabando, gente A primeira sequência Tá acabando O ciclo Sugestão Por exemplo Vai chegando No final da série Vai gerando uma fadiga Se não der fazer O remador Faz a abdominal tradicional Não tem problema Faz a comum, ok? Não precisa fazer até o final essa Se não der Entendeu? Mesma coisa com a chamada Não precisa ser um ângulo completo Pode ser um ângulo menor Abdominal Se não der fazer Aquela que você tá fazendo Faz a tradicional Que é muito eficiente também, ok? O importante é não parar Fazer o ciclo completo Começa com trinta Cinco Depois vai fazendo isso, ó Ok? Trinta, cinco Depois faz isso Beleza? Vai trocando a sequência Ok? Bora Tá quanto aí? Vinte É, tá quase Tá quase Ó, observa Que o movimento dela Não tá tão rápido Como antes Normal É isso que tem que acontecer Se você fizer do início e final Cem por cento Com o mesmo ritmo Com o mesmo ângulo O treino tá fácil Não pode fazer errado Mas olha só Tá um pouco No final eu vou mostrar aqui Trinta Show Ó Nós fizemos uma sequência Só pra lembrar Só mais um exercício De agachamento também Presta atenção Você fez Trinta agachamento Cinco abdominais Beleza? Vinte e cinco E foi subindo Depois faz isso De cinco e cinco Vai trocando Eu quero que você faça Mais dois siglos desse Combinado? Vai dar Só que fez o inteiro Para Toma água Né? Rapidinho Então é recuperada E volta a fazer É pra gerar um estresse muscular Pra quê? Pra que você tenha Uma queima de gordura Após treino Que é o EPOC Que você continua Queimando gordura mesmo Dormindo Mas pra isso acontecer Tem que gerar um estresse Uma fadiga mesmo Sem doer joelho Sem doer lombar Ok? Vamos fazer agora Só pra gente poder fechar Pra gente poder acrescentar É o agachamento Sumou Agachamento reduzido Que é aquele Que o joelho Tem que estar alinhado com o pé Deixa eu chegar um pouco Sei lá Pra eles verem melhor Aqui Peraí Bora Tá Vamos lá Agacha Fica Só médio Só pra mostrar Um detalhe Olha o que Que é imprescindível O joelho Fazer rápido Joga pra dentro O joelho Isso não pode Pode voltar Com o joelho Lembra de uma coisa O joelho Alinhado com o pé Dá pra não passar O joelho Não passar aqui Só que não é recuperado Só que é um outro detalhe Uma coisa que influencia No agachamento É produzido É a flexibilidade Da virilha Dos adutores A parte interna Aqui Isso aqui Então se você é importado Dificilmente Você vai descer Virilha com o joelho Até esse ponto Pra mostrar Tá vendo aquela Virilha com o joelho Aqui Às vezes A pessoa tem força Mas não tem flexibilidade Você pode começar Aqui Só um pouquinho Começa aqui Faz esse ângulo No movimento Que as pessoas veem Vem só até aqui Volta Invoca Você pode começar Com esse ângulo Ok Tá Você pode começar assim E depois Aguentando o ângulo Primeiro dia Você faz com esse ângulo Depois vai Ok Vamos lá Fazer uma sequência De 30 Debrisina Não vai intercalar o abdominal Nesse não Só pra rasgar a coxa Ok Vai Desce Um Dois Trinta Pachete Três Vai queimar Quatro Cinco Pesas Seu corpo Se você Transformar Fica rasgado Pra toda Sua casa Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vou pedir Para eles Só 20 Eu quero Dar uma dinâmica Pra eles Também Ok Quando nós estamos Aí Que só mais cinco Você consegue Só mais quatro Três Dois Fica curtinha Pra vir lá embaixo Gente Essa curtinha Tem que ir embora Parece que ela Não é nada Mas você não tem noção Como é que isso Queima a alma Tá queimando aí Tá quase Queimando no chão Tá no seu Na covadiga Então só mais cinco Você em casa Não consegue Quatro Três Dois Aí Eu ia pedir O exometrio Mas eu fui Boazinha com ela Vai adiante Repite o exometrio Ok Agora eu vou fazer Dez longas Desce Com o exometrio Precisa fechar Bora lá Só pra fechar Dez longas Pronto Adiante Ó Fecha esse capa Isso Desce 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 Ó Dá uma olhadinha Na virilha Ó Tá vendo aqui O alvo Ela tá mantendo Alinhada Se não Não tem problema Ok Curtir agora Vai Curtir Um Dois Só dez Três Quatro Cinco Seis Sete Fecha esse capa Oito Nove Parou Quando eu quero fechar esse capa É puxar O ombro Vamos pra trás Vamos falar de redução Cinco Quatro Três Dois Um Aê Se ardeu Tá certo Nunca pode doer Joelho Nunca pode doer Coluna Certo E o ombro Você pode começar Com ele menor Pra depois Crescer Ok Tranquilo Beleza Chega aqui Pra ver Que deu pra só Um pouquinho Treino rapidinho Eficiente Tá vendo Olha isso Bora Você em casa Vai fazer Mais dois ciclos Do que nós fizemos aqui Combinado Dois ciclos Ok Jussara Muito obrigada Gente Muito obrigada Por nos permitir Até sua casa Um beijo no seu coração E você que tava querendo O método Eu acho Presencial As inscrições Estão abertas Pra turma presencial Agora É hora de ter Aquele resultado De eliminar Seis quilos Em um mês Quatro quilos Em um mês A verdade Porque a gente Proporciona A nossa ideia São quatro Mas o último Foram seis quilos Foram nove centímetros A minha diferença Abdominal em trinta dias Então agora Pode ser a sua vez Beijo E até a próxima live Tchau